E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora uma triste notícia, hein? Onde Guguinha morre de infarto e o esporte fica em luto. Gustavo Zarling Kleine morreu de infarto aos 27 anos. O Guguinha, como era conhecido e chamado pelos amigos, foi tenista, infanto-juvenil, com resultados expressivos em 2004. Recebeu o Prêmio Destaque Esportivo de Santa Catarina, do SC, que reunia os maiores talentos de esporte catarinense. Ele é filho de Patrícia Zarling Kleine, árbitra da Federação Catarinense de Tênis, o FCT, e da Confederação Brasileira de Tênis, o CBT. O velório foi realizado ontem, em Balneário Camburi. Por meio de nota, o FCT expressou suas condolências à família. E você, galerinha? Também ficou triste com a notícia desse tenista tão jovem, que perdeu sua vida de forma tão trágica? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. Eu sou o Washington Lisboa. Antes de mais nada, deixe o seu like. Segue no primeiro link do vídeo, o nosso Facebook. Curtam nossa página e fiquem por dentro de tudo, em primeira mão. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.